Viver em família Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Ei, você que está sofrendo já parou para pensar Para pensar A base da nossa vida é o convívio familiar Ei, você que se diz infeliz já olhou ao seu redor Ao seu redor Muita gente sem uma família levando a vida a tão só Como vai ser bem melhor o mundo quanto a humanidade E compreender que Deus é o pai de todos Uma só família de fato vamos ser Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Como vai ser bem melhor o mundo quanto a humanidade E compreender que Deus é o pai de todos Uma só família de fato vamos ser Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade É ter amor no coração É o lema para a humanidade É ter amor no coração É ter amor no coração